E aí, a boca a pouco, já estou ficando louco Só por causa de você Uma coisa assim machucada Uma conta de todo o meu ser É uma saudade e pensadinha no meu coração E aí, a boca a cabeça não pode comer É um minuto que se derrubou a minha baseada Me sento um só quer de olhar Me sento tão carente, com certeza nessa dor E eu pedi ele, tem hora pra cargar Paria, meu povo, meu povo de silêncio É de pé, minha sinista E me pedi, me dava, tudo de embriagar Eu não posso lembrar essa luta Se chama dor Toda a morte a dor, eu sei Dia a dia, a dor tá louco Já estou louco e querendo louco Só por causa de você Que se chama dor Toda a morte a dor, eu sei Dia a dia, a dor tá louco Já estou louco e querendo louco Só por causa de você Que se chama dor Toda a morte a dor, eu sei Dia a dia, a dor tá louco Já estou louco e querendo louco Só por causa de você Que se chama dor Toda a morte a dor, eu sei Toda a morte a dor, eu sei Toda a morte a dor, eu sei Toda a morte a dor, eu sei